97º Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que possui a leitura da pauta. Discussão, ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de resolução número 2, 2017. Da nova redação, o artigo 223, do título 9º da resolução número 4, de 2 de outubro de 2006. Regimento Interno da Câmara Municipal. Coro maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 1, 2017. Inclui o artigo 211-A, na Lei Municipal número 908, de 4 de maio de 1979, Código de Posturas Municipais de Vinhedo. Coro maioria absoluta, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei número 5, 2017. Institui a Semana da Cultura Equestre. Coro maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei número 6, 2017. Altera dispositivo da Lei Municipal número 3.733, de 26 de outubro de 2016, que autoriza a Autarquia Municipal Sanebava e Saneamento Básico de Vinhedo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio do Poder Judiciário, Fórum da Comarca do Município de Vinhedo, para fim que especifica e dá outras providências. Coro maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei número 7, 2017. Dispõe sobre o uso obrigatório do sistema de segurança, baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas 6, unidades de saúde, secretarias e demais órgãos do município de Vinhedo. Coro maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei número 8, 2017. Institui a Semana Municipal de Cultura e Tradições Nordestinas. Coro maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei número 9, 2017. Institui a Semana Nacional de Prevenção e Combate à Microcefalia. Coro maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Qual é a ordem, vereador? Baseado no artigo 170 do Regimento Interno, requer o pedido de vista ao projeto de lei complementar número 1 de 2017, devendo mesmo retornar na pauta da hora do dia, da sessão do dia 10 de abril próximo, a fim de que possamos colher melhores informações sobre a propositura. Seu presidente, por ser autor do projeto, eu podia colocar... Esse projeto, seu presidente, ele entrou na casa no dia 2 de janeiro de 2017. Isso nos leva a crer que ele está aqui há 86 dias para ser apreciado nessa casa. Passou-se pela Comissão de Justiça, Redação Ética e Citanania, no dia 2 de março, às 17h30, assinada pelo presidente, vereador Paulinho Palmeira, vereadora relatora Ana Genesini e o vereador membro Marcos Ferraz. Passou também, seu presidente, pela Comissão de Empreendedorismo, Desenvolvimento, Econômico e Turismo da cidade de Vinhedo. Passou-se no dia 20 de março, às 17h30, assinado pelo presidente, vereador Sandro Rebeca, Carlos Florentino e o Edson PC. E também, seu presidente, tem um parecer favorável do secretário jurídico dessa casa. Eu respeito a posição do vereador Marcos, mas me vejo no direito de não concordar com o pedido de vista. Uma vez que o projeto está aqui há 86 dias para ser apreciado e ser votado, no meu entendimento, houve tempo hábil para que a V. Exª tivesse apreciado o projeto, tirado qualquer dúvida, até com as comissões. Mais 10 dias, eu vou respeitar o pedido de V. Exª, mas tenho o direito de não concordar, seu presidente. Suspendo a sessão por 10 minutos para tratarmos esse assunto. Por favor. Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui o item 4 Legenda Adriana Zanotto Sou a favor do projeto, presidente, mas, neste dia, recebi representantes da comunidade que ficaram com algumas dúvidas, mas a gente também entrou em algum consenso. E eu estava olhando aqui, que ficam excluídos dos efeitos da lei complementar. Quarto, feiras, festas, bazares, beneficientes e bazares culturais e educacionais, ou relacionada a agronegócio. É só constar aqui uma alteração, pois, na lei ordinária, entidades religiosas, só isso. Então, a gente está aqui, eu sou a favor de todos os comerciantes, tenho comércio também, jamais seria contra um projeto desse, mas era só aqui um adendo, entidades religiosas, mas a gente aí acordou e conversou, depois nós vamos fazer uma alteração na lei ordinária. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente, pelo PV. A palavra, Paulinho Palmeira, líder do PV. Antes do nosso querido amigo Paulinho subir à tribuna, o Tico da Colina, vereador de Louveira, também está presente na plateia, seja bem-vindo. Boa noite. Uma boa noite a todos, cumprimentando os nobres colegas da cidade vizinha, nossa cidade irmã Louveira, Tico e Nilson, boa noite, sejam bem-vindos. Cumprimentar a todos aqui, comerciantes na pessoa do Flamarion, é o presidente da CIV, e, de fato, acho que já está bem esclarecido aqui por todos a importância do quanto é o comerciante em si para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E não é diferente a visão do PV. Eu e o vereador Florentino, de antemão, antecipamos nosso voto favoravelmente ao projeto. Acho que o projeto vem em muito boa hora, Rubens Nunes, quando apresentou. É uma questão, embora seja um caso específico, que levou à iniciativa esse projeto, é bom ressaltar que, inclusive, Marquinhos, você bem ressaltou aqui, que aqui não está impedindo o trabalho de ninguém, esse projeto. Aliás, ele até permite que comerciantes de fora venham trabalhar aqui, desde que cumpram os procedimentos e as regras. Isso é até bom, porque, infelizmente, tem pessoas que acabam não cumprindo. A lei permite uma concorrência livre para todo mundo. E isso, inclusive, não há nem como. Se fosse diferente, não poderíamos aprovar essa lei. E essa lei, assim, o faz, Rubens. Ela permite a livre concorrência. Mas o que é bom ressaltar nela é que, de alguma forma, ela aplica direitos iguais para todo mundo. Ela busca o mais próximo possível que seja aplicado o direito para todos, de forma igual. O princípio da isonomia vai prevalecer, porque todos vão poder praticar o seu comércio aqui na cidade, mesmo outros comerciantes de outra cidade. mas de uma forma que a equidade prevaleça. Ou seja, um peso bom para todos os lados. Tanto o comerciante daqui como o comerciante de lá. Porque o comerciante aqui tem que respeitar as regras, tem que apresentar tudo lá para poder fazer o seu comércio. E outros que vinham aqui de fora não tinham que apresentar nada. Só o dono do espaço é que apresentava, de repente, as suas regularidades, os seus documentos mostrando a regularidade do seu bem. Mas as empresas que vêm de fora não tinham essa obrigação. Aparentemente é isso. Mas, enfim, não está proibindo que essas empresas continuem vindo aqui. Somente estabelece algumas regras. Então, não vejo nenhum problema para que seja aprovada a lei, pois aplica o direito de forma igual para todos. Então, o PV vota favoravelmente a esse projeto. Encaminhamos favoravelmente, senhor presidente. Mais algum vereador pela liderança? Peço pela liderança, senhor presidente. Peço pela liderança, PC. Pode ir. Com a palavra, Sandro Rebeca, líder do PDT. Pode ir. Vai. Boa noite a todos, senhores e senhoras comerciantes, internautas. Não vou ser redundante aqui, eu quero só. O PDT vai encaminhar favoravelmente, não é? Ficou claro nessa discussão que nós tivemos aqui. Quero só lembrar um outro fato que é importante a gente não esquecer. A questão do custo do comerciante, ela vai além dos custos fixos, né? Como o Marcos bem lembrou, mas na lei também tem um adendo aqui muito importante, no parágrafo 3, se não me engano, inciso 11, a questão das feiras, especificamente, que vêm de fora, a preocupação com a segurança. Muitas vezes, esse custo embutido, vamos chamar assim, que o comerciante local tem, deixaram de lado nessas feiras itinerantes, não é? Não tem a preocupação com o AVCB, que é o alto de vistoria, do corpo de bombeiro, uma ambulância. Então, o PDT vai votar favoravelmente. E a gente lembrar desse cuidado também, que, como foi dito, não é impedimento para que o comerciante de fora venha para Vinhedo, mas a lei deixa muito claro que a justiça tem que prevalecer, não é? É justo que o comerciante, que tem todos os seus custos, seus investimentos na cidade, concorra igualmente com quem vende fora. Então, o PDT vai votar favoravelmente, senhores. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, presidente. Uma palavra, vereador Macaxeira, líder do PSB. Obrigado. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Fávia, Ana. Boa noite para a Té, os internautas que nos assistem em casa, nossa guarda municipal, a todos aqui presentes. Eu votei o meu partido como líder do partido PSB, voto a favor. Eu, chegando nessa casa aqui em janeiro, nos corredores, eu tinha uma dúvida muito grande sobre esse projeto, porque a gente, comerciante, reclamava comigo na capela, aqui nas lojas do centro, eu dei quase as lojas para a Caxeira, eu levo isso para frente. A gente não achava um caminho. A Flávia ficou de trazer o modelo de ditativa, discutir com ela, com o Rodrigo. E, Rubão, parabéns. Parabéns mesmo, eu te digo, junto com a CIVI, com o pessoal do comércio, que eu falava desse projeto, você está de parabéns, e eu voto a favor do projeto, já vou adiantar meu voto. Digo para vocês, isso é nome de força, gente. E você, Marcio, vamos no caminho para caber aquilo? Nós temos a nossa comunidade para se encaixar, para que não tenha problemas futuros? Pode ter certeza que estou junto com vocês, comerciante. Muito obrigado. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Só queria também encaminhar o voto favorável. E lembrar que, de fato, do ponto de vista jurídico, legal, esse projeto de lei até ficou um tempo a mais na casa em debate, porque, via de regra, nas cidades da região, o que ocorre é um endurecimento do próprio governo, da própria prefeitura, no sentido de editar decretos, ou até propor projetos de lei, por parte da própria prefeitura. E a questão de apresentação de projetos de lei, de iniciativa de vereadores, é algo que ou era muito difícil de acontecer, ou, quando acontecia, o prefeito vetava aí nas cidades. Enfim, tinha uma construção aí, no sentido de orientar que deveria ter a iniciativa do prefeito. E, felizmente, a Câmara de Vinhedo conseguiu ir a uma alternativa, o jurídico foi feliz, estudou bastante, o vereador Rubens também procurou um caminho adequado. E eu acho que se chegou a um entendimento que seja razoável para a cidade. E essa preocupação de que as entidades assistenciais que precisam manter as suas atividades, elas continuem fazendo as suas atividades, é uma preocupação válida. Entidades de vários tipos, dos animais, entidades religiosas, culturais. E, a princípio, o projeto garante, se não garantir, enfim, não há nenhum problema de se fazer um estudo e adaptar isso. Mas eu acho que a cidade de Vinhedo ganha, por isso que eu voto a favor. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança? Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que possui chamar dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genezine. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson Pesce. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Vittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Nunes Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, votação unânime favorável ao projeto. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum encontrário em primeira discussão à votação do projeto de lei complementar nº 1 de 2017. Tendo recebido a votação do projeto de lei complementar nº 1 de 2017, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno, declaro aprovado por esta casa. Sr. Presidente, gostaria de justificar meu voto. Com a palavra, vereador Rubens Nunes. Primeiro, agradecer o apoio desta casa e de todos os vereadores e cumprimentar os comerciantes que ainda se faz presente, apesar de ter um dia árduo de trabalho, ainda fizeram questão de estar aqui presente para apreciar o trabalho desta casa. Então, cumprimento a todos pela aprovação do projeto. Muito obrigado. O presidente desta casa não vota, mas eu quero deixar meu apoio a essa causa. Eu conversei com alguns comerciantes. O Altir estava aqui agora, também já passou pela presidência. O Marcos Ferraz e o Piva, que aqui está também, uniram força. Conversamos bastante sobre esse projeto. Cada um interessado, é lógico, com o comércio da cidade de Vinhedo. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por esse momento e está estendido o apoio dessa presidência a cada um de vocês. Mais algum vereador querendo justificar o voto? Está em primeira discussão o projeto de lei número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a manifestarem sobre o mesmo e que o seu tempo seja cronometrado. Vereador Marcos Ferraz. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhores, quero, antes de falar propriamente do projeto, fazer um cumprimento especial aqui, alguns amigos presentes nesta noite, alguns já saíram, mas vários ainda permanecem. Cumprimentar meu amigo aqui, Marcelo Coelho, que é um cavaleiro, parceiro, amigo de longa data. Fabinho Cowboy, também grande amigo, parceiro, que atua na causa animal, junto dos cavaleiros, dos boiadeiros, enfim, já há bastante tempo. O doutor Paulo, também, da comitiva fogo de chão, aqui presente, representando a comitiva, enfim, a todos os demais presentes. Senhor presidente, o projeto de lei número 5, que institui no âmbito do município de Vinhedo, a Semana da Cultura Equestre, que deverá ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de agosto, ela tem como objetivo homenagear aqui a todos aqueles ligados ao meio equestre, lembrando que essa cultura, ela é um medidor do desenvolvimento de um país. Todo país culturalmente desenvolvido, ele tem também a sua cultura equestre bastante desenvolvida. Muito se fala, senhor presidente, da cultura equestre americana, das grandes escolas europeias, dos mongóis e outras, esquecendo-se da saga equestre pelo nosso imenso Brasil. Na época da chegada dos colonizadores, existiam cavalos aqui na América. No século XVI, XVII, as primeiras tentativas de ingressar no interior do continente americano foram frustradas pelas dificuldades naturais, mas, ao longo do tempo, foram-se adaptando, e tão logo já existiam numerosas manadas de cavalos selvagens, e foi pelas mãos dos nativos da América do Norte e do Sul que foi dado início à formação de uma forte cultura equestre na nossa região. No Brasil, os primeiros cavalos, jumentos e moares foram introduzidos ainda no século XVI, sendo que os primeiros registros foram de animais trazidos por Martim Afonso, que se embarcaram inicialmente em São Vicente e foram se espalhando por São Paulo e Minas. Posteriormente, chegaram embarcações também com equinos na Bahia, Pernambuco, vindos de Portugal, Ilhas Canárias, e outros, posteriormente, através da invasão holandesa e demais movimentos. Com a vinda de Dom João VI ao Brasil no início do século XIX, fugindo de Napoleão, vieram os famosos cavalos da Cudelaria de Alta e do Chão, considerados, na época, os melhores cavalos do mundo, e que, sendo cruzados com éguas nativas e, possivelmente, em menor escala, com outras raças, deu origem às raças nacionais, como Mangalaga, Mangalaga Machador, Campolina e outros. Os nativos do sul, entre a região do rio Paraná e Pantanal Mato Grossense, a exemplo dos índios americanos, formaram uma grande cultura equestre, usando o cavalo do transporte de cargas à guerra, com tribos rivais e contra os portugueses. Em todo o Coniçu, a cultura equestre é muito forte, sendo que o cavalo crioulo faz parte da vida do gaúcho. Os cavalos tiveram um papel importante ao longo das civilizações. Os animais foram sempre e continuam sendo utilizados em diversas atividades. Isso sem falar na importância desse animal nas atividades esportivas, de lazer e na área de saúde e educação, como a ecoterapia, importante método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar. O nível de desenvolvimento, senhor presidente, da cultura equestre é medidor do desenvolvimento cultural de um povo. Haja vista que, quanto maior o desenvolvimento econômico e cultural de um país, maior também o desenvolvimento da cultura equestre. Portanto, senhor presidente, nossa cultura equestre deve ser preservada, estimulada e desenvolvida. Tamanha a sua riqueza e importância para o desenvolvimento do nosso país. O desenvolvimento do transporte a motor, senhor presidente, tem pouco mais de um século. O restante todo da história da nossa civilização se deu sobre o lombo de cavalos, mulas e jumentos. Daí a importância de termos uma data específica para homenagear, não apenas esses animais, mas, sobretudo, a cultura equestre como um todo e todas as pessoas envolvidas. É um momento importante também para se estimular as boas práticas em relação a esses animais. Enfim, senhor presidente, tenho certeza que a aprovação dessa lei será mais uma forma de estarmos resgatando e homenageando todos os envolvidos nessa atividade. Obrigado por hora é só. Vereador Carlos Florentino, peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Florentino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, Ana, Flávia. Boa noite, público presente, guarda municipal, amigos. Boa noite a todos. Também, o meu voto já é favorável, viu, Marquinhos? Parabenizando o senhor por esse grande projeto. O senhor, bem sabe, como muitos aqui, também participo de comitivas. Sou totalmente a favor do projeto da criação da semana da cultura equestre. E meu voto é favorável, quero parabenizar, estaremos sempre juntos. Gosto também de animal, inclusive já falei para o Marquinho que no desfile do dia 9, se tiver um cavalo para nos alugar ou emprestar, com certeza estaremos prestigiando esse grande evento que vai ser o desfile cavaleiro da Festa da Uva. Um novo formato de desfile. E acredito que, como proposta apresentada principalmente pelo nobre vereador, acredito que vai ser mais uma grande festa no nosso município. Cultivando, assim, as nossas culturas, cultivando, assim, as nossas raízes. Parabenizo os cowboys presentes. Marcelo Coelho, o que precisar desse vereador pode contar sempre comigo, estaremos sempre presentes. Então o nosso voto também vai ser favorável a esse projeto. Obrigado, boa noite. Sr. Presidente, não há ninguém mais inscrito na noite de hoje. Não havendo mais inscrito, se alguma das lideranças querem encaminhar a votação. Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que possui chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melho. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Nunes Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. O importante está aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Em primeira discussão, a votação é o projeto de lei número 5 de 2017. Posso indicar o meu voto, senhor presidente? A palavra o vereador Rubens Nunes. Na verdade, rapidinho, mas cumprimentar o vereador Marcos Ferraz para a iniciativa, um projeto importante para a cidade de Vinhedo e deixar à disposição também o trabalho desse vereador a todos os senhores que assim se julgaram necessário. Parabéns, Marcos, pela iniciativa mais uma vez. E a cidade de Vinhedo, com certeza, ganha com mais um projeto apresentado por vossa excelência. Mais algum vereador? Querendo... Peço a palavra, senhor presidente. A gente fica ao voto com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Quero apenas agradecer o apoio, o voto favorável de todos os senhores vereadores. Nós sabemos que a criação de datas comemorativas é uma das atribuições dos vereadores da Câmara Municipal, temos muitos assuntos importantes, datas importantes que já foram e certamente serão aprovadas nessa casa. Talvez para quem não seja do meio, não conheça, fala por mais um, está apresentando isso porque ele gosta, porque ele é cavaleiro. Claro, estou apresentando porque eu gosto, porque eu sou cavaleiro, mas não só por isso, como existe a justificação, a justificativa aqui no projeto. E creio que a gente possa trabalhar bastante nessa semana em atividades recreativas, esportivas e lazer, e também, não só nessa semana, mas durante todo o ano, em atividades como a ecoterapia ou as terapias equestes, que têm cada vez sido mais utilizadas, tanto que até os planos de saúde agora estão incluindo dentro dos serviços, antes era obrigado por liminares, agora já passaram a incluir a terapia equestes, a ecoterapia, como uma forma de tratamento custeada pelos planos de saúde. Isso é isso, obrigado, senhor presidente. Mais alguma, vereador? Peço a palavra, senhor presidente, rapidamente. Ana Genesinha. Cumprimentar o vereador Marquinhos Ferraz pelo projeto, e já que você tocou nesse assunto da ecoterapia, sei que você está trabalhando nisso também, sucesso, conte com o apoio dessa casa, dessa vereadora, é importantíssimo nós seguirmos, termos a cultura equestre, semana de cultura equestre na cidade, mas também buscar outros benefícios para a cidade. Marquinhos, nessa área, parabéns. Mais algum vereador que nem justificar o voto? Quero justificar o meu voto, senhor presidente. Palavra, Márcio Melli. Eu quero parabéns aqui ao vereador Marcos pelo projeto. É um projeto que vem em conta da população de Vinhedo, inclusive, vereador, na gestão passada fizemos algumas indicações, recebi pessoas também sobre esse assunto, mas hoje veio aí o projeto ao encontro da população. Parabéns. Parabéns a todos também que buscam cada vez mais, principalmente, um projeto que vem a determinar e, principalmente, apoiar, principalmente, pessoas que necessitam, não é, vereador? E estamos aí. Obrigado. Mais algum vereador que nem justificar o voto? Está em primeira discussão...